e dá para ver as abelhas aqui ó é bastante abelha meia Guaraipa não sei se dá para vocês virem lá para registrar bem elas não voam o mesmo módulo e amanhã eu faço isso fala galera bom dia pessoal seguinte fui na mata buscar uma Guaraipa e duas mandaçaias beleza fiz o registro aí vou mostrar para vocês fiz o vídeo de um hino buscar na mata depois fazendo a transferência para caixa beleza segue aí o vídeo um abraço fala galera pessoal vim buscar duas mandaçaias aqui na mata cheguei aqui a isca tá meia descoberta algum bicho mexeu algum cachorro Tatu não sei e aí acabei de chegar fiz um pauzinho ali na entrada e a gente vai dar uma olhada aqui e aí como é que tá parece que tá sem movimento não sei não sai daí sai daí vai e ai 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 e aí e é pessoal e esse enxame aqui tá bem fraco e até que tem uns abelhinhas assim tá com um pesinho tá legal mas eu vou ter que levar e lá tem alimento ali tem mel tá dando para ver eu já vou tá levando eu preciso transferir ele já faz tempo tá aí e ele tá ele não tá evoluindo não não sei se tem umidade tem um pouco de umidade na garrafa mas eu vou estar levando essa abelha aí hoje eu vou pegar mais mais uma que está ali tem mais uma mandaçaia ali perto e eu já vou aproveitar para levar sai daí a outra está aqui acabei de chegar está abrindo ali para ver dar uma fechadinha ali senão elas vão sair e aí 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 isso aqui está bem mais forte vai pesada aí ó as meninas aí deve estar pesando uns 2 kg um pouco mais então vou estar levando ele aí ó aqui dá para ver as abelhas aqui ó bastante abelha agora tem uma agora tem um aguaraipo também vou ver se eu pego ela também pessoal aí ó peguei as 3 iscas lá as 3 capturas é a hora que eu fui pegar o aguaraipo meu celular desligou então está aí eu vou registrar para vocês aí a transferência essa aqui do meio é aguaraipo não sei se dá para vocês verem olha lá ela está bem fortinha já acho que dá para ver né e aqui é uma da saia que está mais fraca mas mas está boa também para transferir já e essa aqui é outra uma da saia está bem forte também vou fazer a transferência aí na luz vermelha estou aqui dentro do quarto as caixinhas já estão aqui na cama pessoal então lembrando que eu vou fazer na luz vermelha beleza então é o seguinte eu trago a isca e no mesmo dia eu já transfiro para a caixa transfiro à noite usando a luz vermelha e aí amanhã eu já ponho ela no lugar já no local definitivo já dentro da caixinha e já abro elas tá bom a Guaraipo acho que dá para registrar a transferência porque ela não voa agora as manda saia na luz vermelha eu não consigo filmar tá e aí depois que eu terminar eu mostro aí como que ficou aí pessoal já abri a isca as Guaraipo as Guaraipo dá para registrar bem elas não voam é uma ou outra só que sai que a voa daí dá para pegar já está com o alimento ali e aí eu já vou passar para a caixa e mostro depois como é que vai ficar aqui aí galera transferência foi perfeito não estourou nenhum potinho de mel o mel está aqui com o pólen tem até um abelhinho ali passei o ninho aqui para dentro tem uma abelha voando só vou pegar ela vou tentar mostrar aqui para vocês deixa eu ligar o flash aqui peraí aí galera deu uma eu abri aqui um pouquinho para vocês verem a postura está bem aqui em cima tentando ver a rainha aqui mas não vai ser fácil não porque ela escondeu pessoal então já coloquei o mel está está tudo ali não consegui colocar em dois módulos tentei mas não cabe então tive que acrescentar mais um vai sobrar bastante aqui que não é legal deixar tá mas é eu vou deixar assim mesmo então já foi transferido tudo certinho não estourou nenhum potinho de mel por isso que eu já coloquei o o mel ali dentro não fez nenhuma sujeira então está tudo em ordem aí pessoal como é que fica com a lâmpada vermelha aí ó aí não dá para registrar beleza pelo menos meu celular não pega nada eu vou fazer aqui depois que eu terminar eu mostro para vocês tá vou fazer a primeira manda saia agora aí galera as transferências foram concluídas vou estar mostrando aí ó como que elas estão aqui está a Guaraipo bastante a beira vem bem forte depois eu vou ajeitar aqui vou passar para dois módulos amanhã eu faço isso aqui tá manda saia aqui tá a outra manda saia então tá aí galera isso aí amanhã já vou abrir elas bem cedo e aí elas já começam a trabalhar já começa dentro da caixinha não precisa deixar na isca né já coloco no local definitivo já dentro da caixa beleza um abraço galera